No Festival Viva a Sorte, com apenas 10 reais, você concorre a uma estrada, uma Montana, uma Fiat Toro e uma casa aí na sua cidade. Tem mais, PIX todos os dias, mais 50 mil reais todos os domingos, um mega prêmio de meio milhão de reais. Compre já o seu!